Meu nome é Peter, ok? Você vai ver que ele tá escrito um pouquinho mais estranho, esquisito. Você vai ver que meu sobrenome, né, W, Y, K, parece que é zoado, porque são as três letras que nenhum brasileiro usa em português. Então, cada vez que eu paro em qualquer lugar e as pessoas, como se letra seu nome, falam, não, 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 eu posso escrever pra você porque vou ajudar você muito, porque você vai levar dois minutos, né, para escrever meu nome. Mas não foi de propósito, eu sou de origem holandês, pra aqueles que sabem um pouquinho sobre África do Sul, sim, África também tem pessoas que parecem igual eu, tá bom? E nós somos também pessoas bem misturadas. Tem ainda a minha apresentação? Então, você sabe, por exemplo, quem de vocês sabia que Elon Musk é sul-africano? Pô, bem informado, parabéns, parabéns. Por aí, todo mundo acha que é americano. Prefiro Tolkien. Tolkien? Que também é sul-africano. Você virou meu grande amigo. Você virou meu grande amigo. E, para aqueles que sabem mais ainda, Gandhi fez o primeiro emprego dele na África do Sul durante a guerra. Winston Churchill. O primeiro trabalho de jornalismo foi na África do Sul. Então, a África do Sul, né, claro, todo mundo ama o nosso próprio país, mas a África do Sul é um lugar que eu amo. E uma das razões que eu amo muito o Brasil é porque vocês são muito similar do África do Sul em vários aspectos. Aqui é uma foto linda, quem tirou, não sei, mas a Cidade do Cabo é muito similar. Se você está com planejamento de viajar, pelo amor de Deus, bota Cidade do Cabo no seu roteiro. Você não vai se decepcionar. Você que é carioca, brasileiro, qualquer. Certo? Então, só um pouquinho sobre mim. Eu sou graduado em comunicação. Meu foco é a questão psiquilinguística. Então, eu gosto de ajudar muitas pessoas com aspectos psicológicos na comunicação. Isso eu amo muito. Eu estou trabalhando já 18 anos aqui no Brasil. Cheguei em 2007, como eu falei. Eu tenho uma empresa de fundador chamada English Munchers. Estamos também no Meetup. Somos uma comunidade de inglês. Pessoas que gostam de inglês, pessoas que querem socializar em inglês aqui no Rio e fora. Certo? Eu trabalho também com Fogo do Chão. Eu ajudo a Fogo do Chão. Eles têm um programa muito legal. Todo mundo que está integrado com uma garçom gerente. Eles têm uma visa exclusiva para os Estados Unidos. Porque o Fogo do Chão é uma empresa americana. Porém, é uma empresa de cultura brasileira. Ele está em grande expansão. Já foi adquirido para o segundo grupo de fundo da Americano. E hoje ele está espalhando para o mundo inteiro. Ainda bom para você ficar ligado? Porque é 100% hospedalidade, cultura brasileira. Eu amo, certo? Também, se você quer ir lá, também é muito bom comer. Que é puro carne. Eu sou carnívoro, certo? Espeito vegetariano, vegano. Mas eu gosto muito de carne. E também eu tenho um podcast e tudo mais. E eu trabalho lá na Arca. Mas o que eu queria apresentar para vocês é sobre uma grande janela de oportunidade que está abrindo para não somente o Brasil, mas para o mundo lá fora. Nós sabemos que a inovação, isso é uma certa do Tim Cook, é muito em cima da diversidade. E eu não sei se você sabia que o lugar mais diversificado do mundo é Brasil. É Brasil. Não tem um país mais diversificado do que o Brasil. Não existe. Nem Estados Unidos é tão misturado, tem tanta diversidade do que o Brasil. Nunca eu vi pessoas, e isso para mim é uma coisa que eu amo muito, eu amo pessoas, mas mais do que isso, eu amo a diversidade, porque eu nasci na Apartheid. Eu parece novo, mas eu sou velho, já tenho 40 anos. Eu nasci lá antes do Nelson Mandela, quando eu assisto Invictus, sobre La Morgan Freeman e Matt Damon. Cara, é uma nona garganta, porque eu vi isso. E é difícil de falar sobre Apartheid, não quero falar hoje sobre Apartheid. Mas é muito bonito de estar numa sala, de estar numa boardroom, de estar numa empresa e você vê a diversidade do ser humano. Você vê a espectro, a pletora da diversidade do ser humano. Isso não é uma questão só de aparência, mas uma questão de ideias, de inovação. Mais de 50% do brasileiro é etnia misturado. Tem uma brasileira de sangue puro? Eu nunca vi, nunca conheci. Nunca conheci uma pessoa que fala, eu sou brasileiro de pedigree. O que significa isso? Não sei. Você sabia que é o passaporte brasileiro no mercado negro mais caro? Por quê? Porque todo mundo é brasileiro ou brasileiro. Você pode ser indiano, você parece brasileiro. Você pode ser lá da ilha de Austrália. Você chega aqui no Brasil, E aí, meu camarada, você é brasileiro, você pode parecer igual eu. As pessoas acham que eu sou gaúcho, pode ser que eu sou argentino. Mas as pessoas acham que eu sou gaúcho. Todo mundo parece brasileiro. Isso é incrível. Como isso é uma coisa especial. Eu chego aqui no Brasil, falo para as pessoas, Peter, você está aqui no Brasil há quanto tempo? Cinco anos. Ah, você é brasileiro, cara. Quanto tempo você está aqui no Rio de Janeiro? Ah, eu estou morando aqui dois anos. Você é carioca já, pô. Você não é mais estrangeiro, não. Isso é incrível, porque você vai lá nos Estados Unidos e fala Quanto tempo você viveu aqui nos Estados Unidos? 20 anos. Ah, você é uma migrante. Você não tem esse mesmo recepção. Vocês são o que nós chamamos de um boiling pot. Isso é muito legal, porque inovação é isso, é inclusão. Estamos juntos. Não temos limites, não temos barreiras. É o polaridade oposto de Apartheid. É onde nos fala, não, tira os limites. Tira a segregação. Estamos juntos. Em muitos aspectos, eu vejo isso no Brasil. A cruz, polinização de ideias e tudo mais. Por que ir para o exterior? Eu gostei muito desse cachorrinho. Quem de vocês conhece ele? Talvez, né? Todo brasileiro conhece. E eu quero falar, brasileiro não é vira-lata, brasileiro é caramelo. Brasileiro é caramelo. E caramelo é safra, caramelo é amigável. Caramelo é amigo de todo mundo. Eu lembro, antes que eu venho para o Brasil, morar aqui em 2017, eu trabalhava para uma ONG, numa navio. E nesse navio tinha 50 nacionalidades e nos pararam para vários lugares. Viajava a Europa, África, Oriente Médio, também lugares na Ásia. E nos parava, por exemplo, em Lébano, no Beiru. E nós estávamos fazendo trabalho de ação nos lugares para ajudar com trabalho humanitário, construir casas, escolas e tudo mais. E sempre quando nós saímos, saímos em equipes diversificadas. Então você tinha japonês, americano, sul-africano, alemão. Mas se você tinha uma brasileira, você era amigo de todo mundo. Porque o brasileiro chegava e as pessoas, as pessoas, viu que tinha brasileiro, pegou o brasileiro e já levou embora. Fala, cadê o brasileiro? Não sei, o povo sequestrou. Ninguém sabe. Levou o brasileiro e o brasileiro estava dentro de casa, o brasileiro estava lá já, parte da família. Se vê que o brasileiro quase já virou prefeito. Mas as comunidades, elas amavam profundamente o brasileiro. Não somente pelo futebol, mas porque eles tinham a identidade. Eles se viam como brasileiros. E uma coisa que é triste, eu estou morando aqui já quase 20 anos. Eu tenho muitos amigos estrangeiros. Sempre falamos, o Brasil é o país de futuro. Qual futuro é? Porque esse futuro nunca chega. É sempre o futuro. É sempre o país de amanhã. Uma amanhã que nunca chega. Mas ele já chegou. E nós como estrangeiros, nós que somos apaixonados pelo Brasil, nós vejo como tem vários potenciais. E como vocês, como profissionais digital, né? No WordPress, tem desenvolvedores aqui de tecnologia, vocês têm uma oportunidade, uma janela de oportunidade, porque hoje você já é uma profissional internacional. Porque o internet não tem fronteiras, não tem barreiras. Só ainda não internacionalizou, porque você não levou esse passo. Mas todo o seu trabalho, todo o seu know-how, já está no mercado internacional. O maior desafio, eu acredito que em vários aspectos, para o Brasil, né? É um país muito diversificado, tem diversidade em vários ambientes, mas tem um ambiente que não é tão diversificado. Um ambiente que nós vê que o Brasil talvez precisa tomar esse frente. Esse foto aqui, ela é professora de inglês, né? E a professora de inglês assusta muito. A curso de inglês, em muita questão, assusta muito. Inglês é uma língua no Brasil, embora que todos os brasileiros passam, né? Para um curso, de alguma forma. Já estudou. Mas tem medo. Tem um grande medo. Tem uma grande barreira para poder ultrapassar. E eu acredito que você já ouviu a estatística. Embora que nós temos um país muito diversificado, temos apenas 5% do brasileiro que é fluente em inglês. Como assim? Quando bilhões de dólares está sendo gastado. Quando nós temos uma das maiores franquias de idiomas no Brasil. Temos uma retenção baixíssimo de curso. Quem aqui já começou uma curso de inglês e não completou? Levanta a mão. Os outros nunca começaram um curso. Eles provavelmente já aprendem o Nodolingo. Mas quem já começou uma curso de inglês, provavelmente não completou. É normal. A taxa de retenção é muito baixa para curso de idiomas. E por que isso? Quando parece que é a única, às vezes, a única peça da quebra-cabeça que precisa ser encaixada. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil para o brasileiro? Tem uma solução? Então, eu não sei, mas eu vou compartilhar meu experiência de vocês de 18 anos. Como eu falei para vocês, eu estudei a questão psiquilinguística. Por quê? Quando eu veio para o Brasil, eu vi que muitos, muitas instituições tinham um grande foco na superficialidade linguística. Tinha um grande foco na gramática. Tinha um grande foco na estrutura. E a gramática e a estrutura é apenas 50% da comunicação. A outra 50% que são opago, que são mistificado, é questões psicológicas. Você não apenas fala uma língua. E ele falou lá sobre Tolkien, que é um excelente exemplo de uma pessoa linguística. Tolkien, além de ser uma escritora, excelente, ele é uma linguist. Que essa é a primeira formação dele, junto com um amigo dele lá da Nárnia, me ajuda, o escritor da Nárnia. Quem de vocês lembra, o escritor da Nárnia? O escritor da Nárnia. Ele é chamado Inclin. Isso. Eles são dois colegas. São dois colegas. Mas são dois estudiosos de línguas e literatura. Então, vocês sabem que o Middle-Earth tem várias línguas. Mas o que é incrível é que essas pessoas conseguiam colocar dentro dessas línguas um espírito, uma psicologia excelente. Nós ficamos estudando inglês em um livro e nunca vemos esse inglês. C.S. Lewis. Obrigado. C.S. Lewis. Isso aí. Então, é dificilmente que nós vejamos essa língua sair do livro. Tem o velho, ah, eu travo quando eu chego na frente de alguém. Eu não consigo falar. Eu, parece que tem um bloqueio. Né? E eu não ando para frente. O que acontece? Como eu resolvi isso? Porque isso, às vezes, é uma barreira para o meu processo de internacionalização. Você precisa entender a questão psicológica de aprender uma nova língua. Aqui algumas questões bem pouco que você pode pesquisar depois, mas que eu vou tratar aqui rapidinho. Quando você aprende uma nova língua, você sabia que você nasce de novo? Você sabia que se você tem uma certa maturidade na sua língua nativa e você vai aprender uma nova língua que seu inteligente emocional zera? Em que você precisa desenvolver uma inteligência emocional em todas ou cada língua que você aprende? Várias pessoas acham que quando estão aprendendo uma nova língua é um copy and paste. Então, se eu tenho uma certa demanda superioridade e a maioria dos meus clientes hoje são jornalistas, médicos, engenheiros, pessoas altamente analíticas, pessoas inteligentíssimas, de sucesso. E ele fala para mim, Peter, eu me sinto burro quando eu falo inglês, porque no português eu sou um gênio, as pessoas me escutam, mas quando eu vou para inglês eu me sinto um palhaço. E não quero isso para mim. Isso, de fato, é muito frustrante. Mas nós precisamos entender que essa questão psicológica, e para nós conseguir ter alguma certa maturidade, leva a uma desenvolvedura. É igual Mario Brothers, é level 1, level 2, não tem cheats. Então você precisa entender que no início, quando você está começando a socializar, e isso é a grande proposta de uma língua, é socializar. Porque basicamente hoje, se alguém me fala, Peter, você me ensina a escrever em inglês, fala, cara, quer saber, tem uma solução, esqueci o nome, ah, o chat de BT. E você bota uma coisa lá, e você fala, traduzir para inglês, cara, ele vai fazer melhor do que eu, e mais rápido, e inclusive é de grátis. Então, se você está falando sobre escrever e-mails em inglês, cara, vai lá no chat de BT. O que eu posso resolver para você, é a socialização, é você fazer networking, porque a internacionalização é muito mais baseado em quem você conhece, em como você consegue criar essa sintonia com pessoas, do que mandar um e-mail, do que escrever um WhatsApp. Então, estamos levando para agora, e usar a nossa língua, o inglês, não para escrever, não na parte instrumental, mas é interagir com pessoas. E isso que dá mais medo, é chegar na frente das pessoas, é nós encararar, né, a nossa inteligência emocional mais infantil, com essas pessoas. E isso é uma construção gradual, que você vai precisar conquistar ao longo do tempo. Não é uma coisa que você vai poder resolver ou quebrar em um dia, é aos poucos. Você vai construir uma inteligência emocional na língua, como você fez em português. Então, sim, exige uma paciência. Mas é importante de você entender que o aprender uma língua não é uma coisa de Tinder, não é uma coisa casual. E se você ficar jogando Tinder com uma língua, no dia seguinte ele vai dar com o outro, porque não tem compromisso. Então, em inglês, nós temos muitas frases que chamam, put a ring on it, que é nada mais do que casa-se. Aprender uma língua é uma coisa muito, muito significante. É uma coisa muito, muito profunda. Não se trata uma casualidade. Você conseguir traçar relacionamentos em uma outra língua vai de fazer uma outra pessoa, vai de fazer uma pessoa que pensa diferente. E sim, vai de fazer uma pessoa mais inovadora. Aqui tem uma frase que eu amo, né? Que fala, ter uma outra língua é como se fosse possuir uma segunda alma. Você precisa se relacionar. Quebrar esse medo é quebrar através de relacionamentos. Você está na frente de alguém. Você está morando aqui no Rio de Janeiro, que você tem uma das melhores oportunidades. O mundo internacional está vindo para o Rio. Nós vimos aqui o Re-Innovation Week. Não sei quem estava no Re-Innovation Week. Eu trabalho com eles também no Internacionalização e nós vejo como cada edição tem mais players internacional. Tem mais pessoas que estão querendo fazer negócios no Rio de Janeiro. Eu estou observando mais de perto o ecossistema carioca e está acontecendo uma coisa espetacular. Acredito que está acontecendo uma coisa que não aconteceu há anos. Muitos investidores estão tendo um interesse renovado para o empreendedor brasileiro. Ele está olhando para o talent pool brasileiro. Está vendo com outros olhos o Brasil. Nós vejo que a China tinha seu momento e cresceu. Nós vimos que a Índia, os indianos tinham seu momento e cresceu. Quem é o próximo? Adivinha? Tem outro para ser próximo? Além do Brasil? Não. Só tem Brasil. África do Sul é parceiro, é irmão do Brasil que vai ajudar. É o Brasil. Não tem um outro mercado? Créditos carbonos? Cara, olha esse mercado. Tem um lugar no mundo que vai conseguir meter mais créditos carbonos no mundo? Não, é impossível. Tem um outro lugar que tem tanta energia renovável do que o Brasil. Vocês têm uma talent pool tão diversificada. Está com queijo e faca em mão. Mas, gente, você precisa defender suas ideias. Você precisa defender suas paixões. Em inglês. Porque o mundo quer ouvir. O mundo quer conhecer o brasileiro. Ele quer conhecer você a primeiro mundo. Cara a cara, olho a olho. O Brasil está esperando para você. E eu falando isso como estrangeiro. Que está vendo essa cena, né? Se formando. Uma pessoa que já viajou. Pessoa que fala. Pessoa que está internado. Estamos se movimentando em uma era que o Brasil é o próximo. Você vai ser parte desse novo movimento? Você vai se preparar para conseguir relacionar com a pessoa certa? Ou você vai deixar o medo? Você vai deixar essa barreira de limitar? Não é o Brasil da manhã. É o Brasil de você. O Brasil vai crescer se você deixar ele crescer. Se você se preparar. Se você está pronto para a oportunidade. Não é uma fantasia. Não é um sonho. É de pessoas. A China, a Índia, em todos esses países. Cresceu. Por quê? Porque as pessoas criam. As pessoas fizeram ele crescer. E vocês brasileiros, cada um tem essa oportunidade. E tem essa vocação para se preparar. E para se mostrar pronto para a internacionalização. A sua empresa, a sua carreira já está internacional. O que lhe falta? A sua iniciativa. A sua prontidão. E a sua preparação. Se você tem alguma dúvida. Se você gostaria de algum apoio sobre a internacionalização. Saber mais sobre isso. Saber sobre destravar. Sobre entender como eu posso fazer conta comigo. Aqui tem os meus detalhes. Você também pode entrar em contato com... Eu tenho eventos no Meetup. Se você procura English Months no Meetup, você vai encontrar. Hoje nós temos três Meetups em Zona Sul. Esses Meetups são para as pessoas... Estar afiado na conversação. Porque a conversação é uma coisa de orafacilidade muscular. Então se você não praticar a sua conversação, o que acontece? Entropia. É natural. Então conversação é uma coisa que... Quase é igual a escova-dentes. Todos os dias. Ok? Senão, está ruim. Ok? Então fica ligado. E eu torço para você brasileiro. Pode contar com o seu amigo sul-africano. Que eu estou junto com vocês. E eu vou fazer o meu melhor para o Brasil estar pé direito nesse novo momento. Que vocês vão aproveitar todos vocês. Tá bom? Parabéns e muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos